mais um super vídeo no ar o nosso tema de hoje é o que ele ou ela está sentindo por você você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa está pensando está sentindo hoje por você lembrando que é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia tá pessoal nada mais certo nada melhor do que você fazer uma consulta somente com a sua energia bom temos uma promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está no perfil a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas de segunda a sábado de 9 às 18 horas tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais o que ele ou ela está sentindo por você a opção número 1 é o diamante azul opção número 2 é o diamante rosa para quem já teve relacionamento com essa pessoa para quem está no relacionamento já foi casado já foi casada opção 3 é o diamante amarelo opção 4 é o diamante vermelho para quem nunca teve relacionamento é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece mas nunca terminado adapte a sua a sua situação eu vou embaralhar aqui tá peço a você que se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho e se inscreva no canal à medida que você se escreve é muito importante tá é muito importante porque o youtube entende que você está gostando do canal durante o decorrer do vídeo vou falar uma palavrinha premiada a primeira pessoa que me mandar essa palavra e foi escrita e ter dado like no vídeo vai ganhar cinco respostas tá bom é a primeira gente tem gente que ó eu vou geralmente quando eu boto vídeo até dez minutos depois tá recebo mensagem mas tem gente que quer um dia depois é quase impossível claro que o que ele ou ela sente por você mentaliza essa pessoa o canal enigma do oriente eu sou igua silva pessoal o que ele ou ela sente por você hoje a mentalizar a pessoa então vamos que vamos em quem tá gostando do canal aí deixe nos comentários fale para mim a sua cidade seu estado de onde você está vendo esse vídeo pra você que escolheu aqui a opção número um o que ele ou ela está sentindo por você hoje pessoal bom essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje é não vive uma boa situação muitos de vocês estão distanciados tá e essa pessoa é está sofrendo com esse distanciamento também tá é uma pessoa que está com o coração apertado está com bloqueios está triste por estar longe de você por que isso? porque está sempre lembrando de você tá essa pessoa a mente dessa pessoa não para de pensar em você nem essa pessoa acreditava que seria tão difícil te esquecer esse ser humano não consegue te esquecer porque o coração dessa pessoa é seu essa pessoa essa pessoa essa pessoa hoje é uma pessoa que tem um sentimento poderoso ainda por você e vai e vai sim tá tentar demonstrar isso pra você essa pessoa hoje é uma pessoa que quer se comunicar com você essa pessoa sente que precisa se comunicar com você pra poder te confessar alguma coisa ou pra poder te esclarecer alguma coisa eu vejo que essa pessoa tem esperança que isso possa acontecer essa pessoa tem um certo otimismo acreditando que vocês ainda podem recomeçar eu vejo que essa pessoa hoje eu vejo que essa pessoa hoje é uma pessoa que está em conexão total com a espiritualidade essa pessoa pede tem feito pedidos tá e além de tudo essa pessoa sente muito a sua falta e essa pessoa está esperando curar alguma coisa ou está querendo curar alguma coisa para poder vir atrás de você mas é um ser humano que sim tem vontade tem desejos e uma da vontade um desejo dessa pessoa se comunicar com você pra renovar tá tentar renovar as coisas entre vocês essa pessoa acredita que já chegou a hora de sentar e conversar pra vocês tentarem ter sucesso esse ser humano acredita que você também goste dele ou dela assim como essa pessoa gosta de você tá eu vejo que vocês combinam sim tá e a oportunidade de crescimento é total caso vocês se permitam né aí depende de uma reaproximação essa pessoa vai querer conversar com você vai querer demonstrar o que está sentindo essa pessoa carrega um arrependimento aí por alguma coisa que possa ter te feito mas sim essa pessoa hoje já tem a clareza do que aconteceu já tem a clareza da falta que você faz e por isso vai usar a sabedoria para poder se mover por enquanto essa pessoa está isolada está longe muitos de vocês não tem nem comunicação mas é por pouco tempo essa pessoa vai sim dar o ar da graça essa pessoa vai sim aparecer eu vejo aqui que pra muitos de vocês esse ser humano aqui está planejando alguma coisa pra poder iniciar uma oportunidade com você ou demonstrar pra você que desculpa pessoal ou demonstrar pra você que ele ou ela ainda está ligado a você essa pessoa já planeja e planeja porque deseja ter com você um reinício uma nova oportunidade uma nova abertura uma nova amizade pra daí se acontecer alguma coisa aí você tem que adaptar a sua situação mas o mais importante aqui que essa pessoa quer novos caminhos com você é uma pessoa que acredita que vocês ainda podem ser felizes e está com consciência que pode ter errado com você isso que é o mais legal também e tenha consciência também que vocês podem sim ainda ficar juntos podem ainda correr atrás do tempo perdido que muitos de vocês estão perdendo tempo sentimento dessa pessoa por você é um sentimento de paixão de desejo também um sentimento de confusão porque essa pessoa acreditava que poderia te esquecer essa pessoa acreditava que poderia seguir sem você mas hoje nutre uma falta de você muito grande ah Igor mas ela ou ele tem alguém se tem alguém não está nada bem porque essa pessoa não se desligou de você e é você que domina o coração e a mente desse ser humano opção número 1 diamante azul vamos tirar aqui o recadinho do coração também para combinar aqui mentaliza essa pessoa vamos tirar um complemento aí para o diamante azul canal enigma do oriente o complemento é todos querem colher mas esquecem de plantar o que acontece de repente você deu muito valor a essa pessoa e essa pessoa não estava nem aí e agora que perdeu de repente essa pessoa entende que você é a pessoa importante da vida dela por isso que agora chegou o momento de você colher o que você quer caso você queira se você achou que não combinou com a sua situação assista o monte número 2 que também é para quem já teve alguém ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa ou participe da nossa promoção onde eu faço as 5 perguntas são 5 perguntas pelo preço simbólico o whatsapp está na tela do vídeo pessoal até o final do mês todas as consultas completas em promoção ok? até o final do mês todas as consultas completas em promoção canal enigma do oriente essa foi a opção número 1 diamante azul para o diamante da cor rosa canal enigma do oriente traga sua energia para cá e vamos ver lembrando se não combinou com você participe da promoção de 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais seja ele em qual for quero mandar alô para a Keiza beijo no coração meu amor pessoal vamos lá diamante da cor rosa diamante da cor rosa qual o sentimento dele ou dela por você hoje quem está gostando do canal? vamos organizar você já deixou seu like já se inscreveu já ativou o sininho? à medida que você faz isso você ajuda o crescimento do canal e com isso ajuda a chegar o vídeo a mais pessoas para você que escolheu aqui o montinho número 2 o diamante da cor rosa e já teve relacionamento sério com esse ser humano qual o sentimento dele ou dela por você hoje? hoje essa pessoa tem um sentimento de apego a você muito grande receio de te perder de vez e não te esquece de jeito nenhum carta do sol a carta do sol fala que essa pessoa quando pensa em você pensa com alegria essa pessoa que acredita que você é o amor da vida dele o amor da vida dela essa pessoa quer celebrar a vida com você mais e mais vezes isso pode ser para você que está com a pessoa ainda ou para você que não está com a pessoa essa pessoa te ama de verdade carta 2 de copas fala de compromisso fala de amor vou falar primeiro para quem está separado para quem está separado essa pessoa te ama e quer uma reconciliação com você quer ser feliz ao seu lado quer viver momentos felizes com você essa pessoa que te ama de verdade está com mais compreensão das coisas que pode sim pode sim corrigir qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido e essa pessoa quer agir para ter um relacionamento sério com você as ideias estão mais claras essa pessoa hoje quer deixar fluir o que sente por você muitos de vocês que estão afastados vocês vão receber a mensagem desse ser humano do nada a ponto de te chocar essa pessoa é uma pessoa que quer uma amizade para dessa amizade tentar reconstruir tudo aquilo que vocês tinham o impulso amoroso dessa pessoa vai fazer com que ele ou ela possa agir tá e aqui é rápido não demora essa pessoa quer você e eu posso garantir para você que o medo de perder vai fazer com que essa pessoa se reaproxime com rapidez tá aqui também não é uma coisa que vai demorar essa pessoa tem muito medo que você escolha uma outra direção e vai em frente esqueça ele ou ela de vez muitos de vocês já até pensaram em fazer isso essa pessoa vem te procurar nos próximos dias aí vai chegar uma mensagem para você essa pessoa vai querer sim conversar com você olhando nos seus olhos tá eu vejo que essa pessoa vai te mandar notícias inesperadas aonde vai sim acontecer uma reviravolta nessa situação aonde eu vejo você se entregando tá essa pessoa vem te oferecendo estabilidade vem demonstrando um planejamento e vem mostrando também clareza mental vem mostrando que entende as coisas hoje como não entendia antes e vai sim se dedicar a você da forma que você que sempre quis eu vejo que muitos de vocês estavam no relacionamento que você dava mais do que essa pessoa merecia e essa pessoa não te valorizava essa pessoa vem se dedicando a você demonstrando atenção a você que é tudo que você mais quer né atenção, carinho, amor e essa pessoa vem hoje disposto ou disposta a isso tem um sentimento compartilhado com você e eu vejo aqui na carta 3 de ouros tá vocês tendo realmente um grande sucesso inicial com essa pessoa estabilidade, superação, transformação eu vejo as coisas florescendo e vocês tendo esse relacionamento retomando esse relacionamento sensacional pra quem está juntos está passando por uma má fase onde a pessoa não te dá tanta atenção isso é momentão essa pessoa te ama, gosta muito de você essa pessoa passa por algum tipo de obstáculo que não falou com você mas não é nada contigo e essa pessoa vai sim sair desse momento aí de frieza e vai demonstrar e sempre demonstrou pra você vai demonstrar esse amor vai te dar atenção vai te dar o carinho que você tanto quer essa pessoa te ama e te ama de verdade e não vejo vocês tristes não pelo contrário eu vejo estabilidade aumentando ainda mais pra vocês tá essa pessoa te ama e vai estar com você porque você é o amor da vida dessa pessoa eu vejo aí um começo um recomeço ainda melhor pra vocês pra ter uma estrutura pra algo que vocês querem juntos aí tá a espiritualidade mandou te dizer canal o enigma do oriente o canal da coruja essa foi a tiragem de diamante rosa vamos tirar aqui um comprimento do oráculo do coração traz pra cá a sua energia qual é o comprimento dessa tiragem aqui vamos ver busque o seu lado espiritual e se fortaleça muitos de vocês precisam de força espiritual tá bom quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso pessoal é muito legal que vocês estejam aqui por isso que eu peço pra vocês contribuírem apenas se inscrevendo e deixando like tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h às 18h de segunda a sábado tá bom traz pra cá a sua energia mentaliza tudo aquilo que você quer opção 3 é o diamante amarelo vamos agora pra quem nunca teve nada com essa pessoa alguém que você está conhecendo ou até mesmo aquele amigo que você já conhece e você quer saber opa tá pulando hein e você quer saber qual são os sentimentos dessa pessoa por você caiu carta no chão aqui eu vou pegar vamos ver aqui só caiu uma carta virada é a carta do mago falando que essa pessoa que você quer aí que ela vai iniciar alguma coisa com você hein legal né quando os oráculos querem falar então lembrando que essa tiragem é pra quem nunca teve nada tá com essa pessoa alguém que você já conhece ou alguém que você está conhecendo calar o enigma do oriente opção número 3 vamos ver aqui qual o sentimento dele a dela em relação a você por você hoje pra quem nunca teve nada com essa pessoa lembrando que durante o vídeo eu vou falar uma palavra quem for inscrito no canal tiver me falado a palavra vai ganhar 5 respostas tem que ter compartilhado o vídeo e deixado o comentário hein gente vamos lá qual o sentimento dele a dela por você hoje bom essa pessoa é uma pessoa nova na sua vida mesmo tá pra maioria das pessoas é alguém novo essa pessoa hoje tem um sentimento por você de de alegria de felicidade é uma pessoa que é longe antes de conhecer tava carregando o mundo nas costas tá essa pessoa não estava bem e você trouxe alegria na vida desse ser humano você traz alegria e isso desperta nessa pessoa a vontade de ter você vontade de envolvimento essa pessoa hoje acredita que está no caminho certo pra realizar o desejo dela de ter alguém de conquistar você eu vejo vitórias eu vejo notícias favoráveis e amor retribuído entre você e essa pessoa aqui tá muito claro que vocês vão ter sim algum tipo de relacionamento tá pessoal aqui está bem claro que vocês vão ter um relacionamento a movimentação entre você e essa pessoa favorita vocês é terem uma conquista tá vocês realmente ficarem juntos essa pessoa tem uma atração forte por você tem desejos e eu vejo que vai ser mais que normal esse envolvimento e vejo com rapidez eu vejo essa situação evoluindo de uma forma muito positiva pra você conquistar o seu objetivo que é anunciar o novo amor essa pessoa está no seu caminho pra ser o seu novo amor se isso você quiser se você quiser ter essa pessoa vocês vão ser sim um casal porque essa pessoa tá mega envolvida mega envolvida com você já pensa demais em você é uma pessoa um pouco acanhada pra poder falar alguma coisa tá essa pessoa é mais nova que você na idade ou nos pensamentos é um ser humano que vai ouvir a voz da intuição e vai se permitir esse envolvimento vai eliminar as dúvidas tá e vejo sim vocês tendo uma harmonia vocês tendo aí muitos de vocês vão sair através de um convite nessa pessoa e daí pra frente ninguém segura mais vocês o envolvimento vai ser total essa pessoa aqui vai criar possibilidade pra vocês pra vocês se entenderem vai ser uma pessoa flexível essa amizade vai iniciar com uma amizade colorida essa pessoa daí depois vai querer sim se libertar de qualquer coisa que possa impedir de vocês ficarem juntos essa pessoa vai se jogar pra viver o agora com você porque acredita que você traz felicidade você faz bem para ele bem para ela e ela vai se arriscar eu vejo essa pessoa com muita clareza do que quer tá por isso que o tarô responde pra você que essa pessoa está na sua vida para te fazer feliz tá palavra premiada sol essa pessoa faz pra você vem fazer pra você vem trazer pra você a felicidade é uma pessoa mega mega positiva ou positivo e vai libertar você de tudo aquilo que te fez mal então receba essa pessoa converse com o universo fala que você quer esse ser humano que esse ser humano vai ser seu já falei a palavra premiada vamos cheirar agora aqui o oráculo do coração pra complementar essa tiragem bonita do número 3 o que quer dizer ela quer casar com você olha isso aí gente essa pessoa é uma pessoa que está chegando na sua vida pra abalar tá chegando pra demonstrar pra você você que tá vendo esse vídeo aí vai ser feliz ainda no amor você é merecedor você é merecedora opção 4 pra você que nunca teve nada com essa pessoa tá ele ou ela qual o sentimento dele ou dela por você você vai mentalizar essa pessoa é pra quem nunca teve nada com essa pessoa essa opção pra quem está conhecendo ou já conhece alguém tá mas nunca teve nada fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa participe da nossa promoçãozinha de 5 perguntas são 5 perguntas que você faz por um valor simbólico a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado quero mandar alô pessoal de portugal que tá sempre ligado no vídeo pessoal da alemanha França muita gente ligada no nosso canal e gratidão a vocês opção número 4 qual o sentimento dele ou dela por você minha garganta já foi pro espaço né são muitas consultas diárias pessoal vocês não tem ideia aí realmente realmente fica difícil qual o sentimento dele ou dela por você essa pessoa que você está conhecendo essa pessoa que você conhece meus amigos e minhas amigas pra você que escolheu aqui o montinho número 4 diamante da cor vermelha essa pessoa você trouxe pra mesa de jogo movida pelo desejo vai agir com rapidez vai se movimentar vai te convidar eu disse convidar pra alguma coisa e esse convite desse convite vai sair a oportunidade de vocês terem o momento de vocês tá ou seja muito de vocês vão ter o convite dessa pessoa pra alguns ser humanos você sabe que essa pessoa tem alguém mas essa pessoa não está bem com essa pessoa por isso que vai lutar por você pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa vai decidir lutar por você independente de se ela tem ou não tem alguém ela ou ele essa pessoa vai disputar você seja com quem for porque essa pessoa está com coragem está determinado a ter alguma coisa com você essa pessoa vai te chamar pra sair mas não é só pra sexo não essa pessoa realmente pensa na possibilidade de vocês terem alguma coisa tá essa pessoa te vigia já te aprecia é uma pessoa que ela sempre ou ele ela ou ele sempre espera saber alguma coisa sobre você e pra muitos de vocês essa pessoa vai se declarar ou até já se declarou tá adapte aí a sua situação eu vejo você tendo vitórias sobre essa situação aí realizando desejos ou tendo desejos com essa pessoa e você vai conquistar ainda mais esse ser humano essa pessoa vai agir com rapidez tá pra vocês ficarem juntos vai ser um amor retribuído vai ser uma realização pessoal pra você ou pra essa pessoa adapte a sua situação mas o mais importante que vai ser criado possibilidade pra vocês ficarem juntos tá muitos de vocês aí vão deixar essa amizade colorida fluir ou já tá até tendo amizade colorida com essa pessoa tá pra quem é um triângulo amoroso aqui essa pessoa vai definir ficar com você vai escolher você veja essa pessoa virando as costas pra alguém e assumindo assim um relacionamento com você essa pessoa vai deixar o passado pra trás e vai se dedicar ao futuro com você ser humano gosta de você ser humaninho é uma pessoa que vai fazer as coisas diferentes já está planejando esse relacionamento na mente dele ou na mente dela para ter esse envolvimento com você essa pessoa acredita que de uma certa forma você deseja também tudo isso que ele ou ela está querendo por isso vai se permitir vivenciar isso com você nos próximos dias essa pessoa já busca esse equilíbrio dessa situação há um tempo já entendeu pra você que está conhecendo alguém novo essa pessoa está encantada com você essa pessoa pode estar terminando com alguém alguma coisa tá ou já terminou mas quer arriscar sim com você é uma pessoa verdadeira é uma pessoa que vem fazer as coisas diferentes essa pessoa quer te valorizar quer arriscar ficar com você porque acredita que vocês podem sim se dar muito bem isso é pra quem está conhecendo a pessoa agora e pra quem já conhece a pessoa como eu falei antes a tendência total é que vocês tenham esse envolvimento tanto que vocês já se admiram já há um tempinho tá bom? vamos ver aqui agora o oráculo do coração que que o oráculo do coração vai trazer como cumprimento pra vocês da tiragem a felicidade é o momento vivido foi o que saiu no jogo né? a felicidade é o momento vivido viva o hoje com intensidade aproveita o hoje não faça tantos planos porque as vezes você faz tantos planos você deixa de viver e perde muito mas muito momento da sua vida por estar sempre fazendo planos e não aproveitando nada o canal Enigma do Oriente deixe o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta coloque os seus pedidos para o universo dessa maneira eu permito eu recebo e eu aceito eu permito o amor eu recebo o amor eu aceito o amor eu permito a prosperidade eu recebo a prosperidade e assim por diante gente nunca fale que você quer quer nunca vibra a falta quando você vibra a falta você não tem o que você tanto deseja compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like e gratidão tchau 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 tchau